Toque essa bola redondinha, Martins. Boa tarde, Milton. Boa tarde, amigos ouvintes do programa Rádio Esportes. É um prazer estar aqui novamente para poder falar do América. Vai chegando o dia da estreia. Faltando aí três dias para a estreia do América na temporada e no Campeonato Mineiro. Lembrando mais uma vez, o América abre o Campeonato Mineiro na próxima terça-feira, nove horas da noite jogando em Poços de Caldas contra a equipe da Caldense. E aí o Marquinhos Santos ontem, ele esteve no programa Bastidores com João Vítio Cirilo, com a Natália Fiuzzi, com o Emerson Romano, repercutindo aí essa programação do América. Como o América pensou a temporada de 2022. 2022, aquela turma que se apresentou no dia 27 de dezembro, depois teve a turma do dia 3 de janeiro e a última turma no dia 10 de janeiro, juntamente com os jogadores contratados. Então vai chegando essa hora da estreia. E na minha manchete eu trouxe que o América vai de time misto e técnico interino. Diogo Giacomini aí vai comandar o América nas duas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Contra a Caldense e contra a equipe do Democrata no dia 30, jogo de estreia em Belo Horizonte, no Independência. O Marquinhos Santos até comentou sobre esta questão, enquanto o América vai estar em Poços de Caldas com a equipe mista, e o Diogo Giacomini, ele comanda treinamentos para aqueles jogadores que ficaram em Belo Horizonte, que terminaram a temporada de 2021. Então, a gente falando de Marquinhos Santos, vamos repercutir mais a fala do Marquinhos Santos. Tem duas falas importantíssimas do treinador americano. E ele vai começar falando sobre a questão do planejamento do América para a temporada 2022. É um ano especial, é um ano onde o América tem um calendário, né, do qual nunca havia participado. E nós temos que tomar todo o cuidado em relação ao planejamento. Até porque o calendário, ele é muito apertado este ano. até mais do que foi ano passado, em função até mesmo da Copa do Mundo e o Brasileirão adiantar o seu término. E, mediante isso, nós temos que, sim, que nos preparar bem. Tivemos aí o cuidado de nos apresentar com atletas que não estavam sendo utilizados no dia 27 de dezembro, que iniciaram a preparação. E que nós temos muito bem planejado este início de temporada, né. Eu acho que o maior reforço da nossa equipe foi a manutenção de parte do time que terminou jogando. Que foi difícil, viu, porque tiveram muitos jogadores com propostas de valores maiores, de tempo de contato maiores. Mas esses guerreiros acreditaram na nossa palavra, no que o Salum tem feito, né. E eles são muito gratos ao América, ao torcedor e ao Salum. E isso nos traz credibilidade para que possamos aí iniciar essa temporada planejada para que aí, sim, tenhamos aí um ano novamente de sucesso. Mas não apenas pensando em Libertadores. Acho que o América é grande o suficiente para que não possa estar abrindo mão do seu estadual. O Campeonato Mineiro é tradicional, é forte. Quem sabe aí, novamente, disputar o título do nosso campeonato, que é esse Campeonato Mineiro forte que temos. Está aí, então, o técnico Marquinhos Santos nessa sua primeira fala. Agora, ele comenta sobre as contratações do América até o momento e sobre a busca por um centroavante. Tentamos ser muito assertivos, né, a nível de contratações. Eu sempre separo, assim, reforços e contratações. E aquilo que o departamento de mercado, o departamento de análise, e discutimos muito, né, com o Salum, com o Euler, a nível de contratações. Acho que está dentro do planejado, está dentro daquilo que imaginávamos. E classifico as contratações e até nesse momento da temporada, muito boas. Muito boas. Nós soubemos trabalhar muito bem nos bastidores, porque é um momento que o mercado, enquanto se é aquecido, então, são valores altos, são poucas oportunidades de buscar no mercado. E a resposta tem sido muito positiva desses atletas em treinamento. Em relação ao centroavante, nós temos, né, o Rodolfo que permaneceu no elenco, o Léo Passos que deva começar a competição. Trouxemos o Henrique Almeida e acredito que possa vir a ser uma boa opção. E claro, que é o que eu disse a eles, né, que não existe time fechado, elenco fechado. O América está ligado no mercado, está antenado para as oportunidades. Sem dúvida nenhuma, estamos aí abertos para uma oportunidade que possa vir e somar a nossa equipe. Há contratações e reforços. E o que eu busco é qualidade. Eu acho que quantidade não traz resultado, mas qualidade sim. Está aí, Eduardo Panze. Boa tarde. Essas falas do técnico Marquinhos Santos Panze. Um abraço para você, Adilson. Olha, o Marquinhos, ele falou que gosta de classificar contratações e reforços, né? Eu também bato muito nessa tecla. Eu acho que precisa separar o que é contratação, o que é reforço. E eu acho que para o América, nessa janela, os reforços chegaram do meio para trás, para o sistema defensivo. O Conte, o Maidana, o Éder, o Cáceres, para mim, são reforços. São nomes que chegam para reforçar o time do América e o elenco. Do meio para frente, acho que tivemos mais contratações, que podem virar reforços, dependendo das atuações. Acho que o América precisa ser um pouco mais agressivo do meio para frente. Perdeu o seu principal nome, que é o Ademir, seu principal jogador na última competição no Campeonato Brasileiro. E, na minha opinião, ainda não repousa a altura, tanto em termos de nome, quanto de qualidade. O América precisa se mexer e se movimentar de maneira mais certeira no mercado para o seu ataque. Tem bons nomes, Everaldo é bom jogador. O Henrique Almeida, esse vai ter que provar, dentro de campo, o porquê da aposta do Salun nele. Mas eu acho que ainda é pouco. Para um time que vai disputar Libertadores e Série A, do meio para frente, o América ainda precisa se movimentar. Tá aí, então, show de bola, recebi ela redonda, devolvo redonda para você, Milton. Legal, legal, então. Agora imagina...